Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Você não vai acreditar no que Raquel Sherazade tem para revelar. Imagine ganhar um salário absurdo por mês no SBT, daqueles que te deixam de queixo caído. Mas espere, o choque vem agora. Mesmo assim, a jornalista afirma que não conseguiu comprar a casa própria. Pode isso, gente! Mas calma, já vamos te revelar tudinho o que a famosa tem a dizer. Antes, só um recadinho. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma notícia quentinha de seu artista preferido. E de verdade, não custa nada, não é mesmo? Vamos saber os detalhes dessa história? Pois é, gente! Vamos descobrir os segredos chocantes dos bastidores da carreira de Raquel Sherazade e como ela conseguiu um salário astronômico, mas não tem uma casa para chamar de sua. Que coisa, hein? Após ser eliminada de A Fazenda 2023, a jornalista e apresentadora não fez segredo e resolveu tornar público o montante de seu salário que recebia na emissora de Silvio Santos, o SBT. Em uma entrevista concedida ontem ao Link Podcast, a ex-participante do reality rural revelou que ganhava aproximadamente 200 mil reais por mês como jornalista. Só que o mais surreal dessa história é que ela confirmou que essa dinheirama toda não foi o bastante, o suficiente para adquirir uma casa em seu nome. Gente, como assim? A famosa explicou que dos 200 mil reais que recebia, havia vários descontos e impostos para pagar como pessoa jurídica. E mesmo seu salário sendo considerado alto, a casa própria tinha ficado só no sonho mesmo. Isto porque o salário que ela recebia como âncora do telejornal SBT Brasil, servia principalmente para seu sustento e de sua família. Ela confessa que um dinheirinho ela conseguiu guardar e que o resto foi direcionado para a educação dos filhos que, em sua visão, era mais importante do que a casa própria. A jornalista ainda revelou que acreditava que conseguiria economizar mais um pouco para tirar seu sonho do papel, mas não deu para financiar nada não. Eita gente! O que você faria com um salário desse? Deixe aí nos comentários. Aproveite e me diga o que você achou dessa história. Até a próxima notícia!